Mas eu descobri também, Fausto, que as pessoas não estavam sabendo usar as máscaras. Ah, tá vendo? Não estavam. Por exemplo, em Fortaleza, não sei como é que era aqui. O que você via de gente na rua, desse jeito. Olha lá. Olha aí. Eles não queriam ver a pandemia. Quando eu via isso, eu ficava pensando, então com medo do Covid ou a conjuntivite? Outra coisa que tem muito no Ceará, não sei se... Eu entrei numa agência bancária, tinha um senhor na minha frente, um senhor novo, 98 anos. Sim. É o avô do Matheus. O senhor com a máscara assim, na minha frente, ó. E eu observando ele aqui, do nada, dentro do banco ele fez isso, ó. E aí Obrigado.